Olá galerinha sejam todos bem vindos mais uma vez, hoje é uma dica bem rápida e prática né, uma dica funcional. Muita gente está perguntando como colocar marca d'água nos seus trabalhos, você simplesmente vai abrir o aplicativo PixArts, notem que ele tem um sinalzinho de mais, você clica aqui no sinal de mais e escolhe a sua foto na sua galeria, foto escolhida vamos clicar na letra T aqui em baixo, na barra de ferramentas no caso, para adicionarmos o texto que queremos ou seja a nossa logo. Você simplesmente digita a sua logo né, no meu caso aqui no exemplo oficina das artes, aí você vai ter opção para escolher formatos de letra, tipos de letras, fontes no caso, isso, terá algumas outras opções, como contorno, cores, posições, efeitos, mas no caso aqui como vocês querem saber sobre a marca d'água, você vai usar simplesmente um fato, a letra já vai sair em branca para você, tanto a letra como o contorno dela. você vai em opacidade, e diminui a opacidade, tá vendo, você pode aumentar e diminuir, você já tem a sua marca d'água criada, depois com o tempo, com calma, vale você explorar outras possibilidades, outras opções, no caso do texto, ele tem o contorno, você pode deixar o tamanho que você quiser, na cor que você quiser, a letra né, além de ter várias fontes, vários estilos, tem várias cores, você pode escolher, personalizar também, para dar um efeito, conforme o cenário for branco, for preto, for colorido, então vale uma busca mais calma, tranquilo, testar as opções do aplicativo, porque esse aplicativo tem muitas opções, e é isso aí galerinha, espero que tenham gostado, e até a próxima.